F. São Paulo Viramos dois bandidos estragados pelo mimo de amar Ninguém entenderá Se a minha boca nunca mais falou te amo Foi de tanta mal a falar Hoje, eu estou me solto sem me abrigar Hoje eu macho como pão estico, mas eu não tenho mais Meu aço comigo e com destaque Meu aço comigo e com destaque Jame, você me diz Abre a empolga da minha Eu caí na contrária Eu fado, fado, fado Eu vou no mais positivo, que brilho, que sol Mas já vai ser a mesma loucaria Eu caí na botaria Safado, safado, safado Eu vou com o resgultivo que pega Que sofre mais satisfaz É o que vem apelar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eu sou fruto, sou fruto, sou fruto Só pede se me repeca Hoje eu machuco, machuco, machuco Mas eu não vou chocar Mas se não brilhar, não vou chocar E ninguém vai saber Já diz Eu sou fruto, sou fruto Só pede se me repeca Mas agora não está aí Eu fui, eu fui Eu fui, eu fui Aos três...